Foi aprovada pelo governo federal a vacinação de crianças em todo o território nacional Aqui em Juína, a vacinação deverá começar em breve, como nos explicou a secretária de saúde Nós também já temos a liberação para vacinar crianças com a marca da Pfizer Ainda não chegaram essas doses Hoje, às 14 horas, todos os secretários municipais do Mato Grosso se reúnem numa discussão E todas as unidades de saúde que vão vacinar crianças vão passar primeiramente por um treinamento Porque a dosagem é diferente, até a cor da ampola é diferente, tem todo um cuidado Mas a gente está vendo aí o bom resultado dos outros países E a gente espera que a gente também tenha os bons resultados aqui no Brasil Secretária, por que está a ocupação dos leitos do centro COVID? Olha, na data de ontem nós tínhamos 5 pacientes A gente tem 3 pacientes de Juína Um está com cateto nasal, 2 litros Então isso é algo positivo Uma segunda pessoa está em ar ambiente E uma outra pessoa está com ventilação mecânica Lembrando que essas 3 pessoas de Juína estão vacinadas Duas estão bem E uma tem uma série de comorbidades que acaba dificultando o processo Qual é a faixa etária dessas pessoas internadas, secretária? 50 anos acima E aí 2 E aí 3 A CIDADE NO BRASIL